E isso é só rapaziada, vem terzinho na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje estaremos jogando um 3x3 de pro players aqui no canal Utilizando aí um time com cordelhos, beleza? A primeira partida serão 6 cordelhos pra definir quem irá começar utilizando outro brawler na próxima partida Será apenas com pro player, como eu já disse E bora lá pro game que eu irei mostrar com quem estaremos jogando hoje Vamos lá rapaziada, já estou aqui no game, beleza? E hoje será o cordelhos, como vocês já viram aí no vídeo do rank, foi no pique gema E hoje será no futebral Será uma partida aqui em cada mapa e o time que fizer 5 pontos primeiro vence Iremos começar aqui o 3x3 de cordelhos, vai ser 6 cordelhos na mesma partida, isso vai ser muito insano E depois quem for perdendo vai escolhendo o brawler que quiser, mas tem que ser o mesmo brawler os 3 jogadores Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, se não entenderam, irão entender aí durante o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo doidão Vamos lá rapaziada, e dois aí de cada time tem a skin Bora que esbora, aparentemente está tudo igual aqui, ok Beleza, o time já está trazendo ali pela lateral Que acessório é esse que eu estou, véi? Ai, já sei qual que é esse acessório Calma lá, Doritão Então, Priula, então Priula Pega aí, pega aí Eita, Priula, estou roubando Estou pegando Oh, que vestido Ai, eu não gosto não, véi Mano, e está aparecendo cogumelo para mim ali do nada, véi Vários cogumelos e eu ficando como bonado Calma lá, calma lá, que Doritão Calma, Doritão Calma, Doritão Então, Priula, olha a treta no outro mundo, rapaziada Pega o cogumelo, Tropa Poxa, tem um que não está, tem um que não está Calma Ai, ai, ué Faz gol, faz gol Não, 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 faz gol não, faz gol não, Tropa Faz gol não, Tropa Calma lá, time, calma Eita, Priula Eu matei todo mundo, ele só buru Calma, Cauê Calma, Cauê Ai, não foi paralisado, não Eita, me paralisaram, eu não Calma, beleza, beleza Tem um Doritão aqui Opa, chegou outros carinha aqui Calma lá, calma lá Vou estar no Lelê aqui de novo Beleza, beleza, beleza Beleza, ajuda, ajuda, ajuda Lelê, errou a ult Ai, nossa, morri Não Time Que isso, véi Não tem ninguém no outro mundo Meu Deus, mano Calma, 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 calma Calma, calma Ó, vou repetir pra mim, ó Beleza, beleza, beleza Poxa, Ropeta Beleza, beleza O canão está esperando aqui daqui Levou o Lelê 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 Mano, que loucura, véi Vocês cordelhos Muito da hora, véi E agora, rapaziada Eles perderam e vão estar escolhendo um Brawler E a gente se vê no próximo mapa Vamos lá, rapaziada Segunda partida 1x0 pra nós E eles escolheram o Ruffs, véi Caso eles ganharem Eles vão de Cordelhos E a gente escolhe outro Brawler na próxima Nossa Vamos lá Calma, já tá aqui Já tá calibrando Vou morrer aqui Aí vocês seguram um pouco aí, tropa Beleza Calma lá que eu já tô voltando aqui Beleza, agora eu volto aqui Ai, mano Ai do céu, véi Tô perto do Super, véi Tô perto do Super Mas esses Ruffs aí Tá complicando, véi Beleza, beleza Vou aqui pelo canquinho Olha pra soalhinha Boa, boa, boa Nossa Calma, tá safe, tá safe É o Lilê, o Lilê, o Lilê Beleza Nt, coelhão Nt, coelhão Nossa Nossa Ai, o canto Beleza Beleza, beleza Saved 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 Calma, calma Calma, Doritão Calma, Doritão Calma, Doritão Calma, Doritão Beleza, beleza Bora, bora, bora Ai, cuidado Cuidado com o Lilê, véi Cuidado com o Cauê, véi Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Eu trouxe aqui o Cauê, tropa Eu trouxe o Cauê Traz mim Boa, boa, boa Calma, calma, Doritão Calma, Doritão Beleza, beleza Beleza, beleza Calma, tô recuperando vida Tô recuperando vida Tô recuperando vida, tropa Nós tá na pressão É pressãozinha nossa Relaxa, relaxa Que a pressão é nossa O tem no Cauê aqui, ó Eita, preula Eita, preula Tem um video de cogumelo Coelhão Calma, calma, calma Cadê a bola, cadê a bola Cadê a bola Ai Calma, Lilê Calma, Lilê Calma, Lilê Calma, Lilê Calma, Lilê Ai, meu Deus Calma Caramba, bicho Ah, é, ô Lilê Que leão Calma lá, calma lá Beleza, beleza Peguei aqui Peguei aqui o Doritão Tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui Vou dar um brilhinho A gente tem tabela, né, Lilê Oxi, velho Beleza, beleza Matamos o Lilê aqui Matamos o Lilê Matamos o Lilê Tropa Vamos lá, vamos lá Existe, velho Existe nós trazer, Timão Calma lá, calma lá Calma, Lilê Eita, prela Boa, boa, boa Boa, boa, boa Beleza, beleza Beleza Um a um Boa, ultimão Boa, ultimão Eu tô perto da ult, hein Eu tô perto da ult Calma lá Calma, Cauêzão Calma, Cauêzão Tô entrando por aqui, velho Tô no X1 com Cauê aqui, tropa Tô no X1 com Cauê aqui, tropa Calma, calma Calma, matei o Cauê aqui Ai, não, não Tropa Time Time Ah, mano Que tristeza, velho GG, rapaziada Um a um E agora a gente vai escolher o nosso Brawler aqui Vamos lá, rapaziada Escolhemos o Ash aqui, velho Bora, 15, bora, bora Vamos lá, mano Calma lá Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Save Calma, calma Caramba, velho Será que nós analisou, velho? E tô friula Calma, calma Tá friulidão Me trouxeram aqui pro mundo Me trouxeram aqui pro mundo, tropa Calma, calma Ai, ai, ai Ai, ai Beleza, beleza Ué Já foi, é? Oxi Que mano Mãozada, velho Hum, mania Já pode escolher outro Brawler aí Nem clicaram Já pode escolher outro Brawler aí Bora, 15, bora, tropa Eles escolheram o Surge Vamos ver se os Cordelhos são páreo para o Surge, velho Bora, 15, bora Não páreo para mim Já tô aqui pela lateral, hein, tropa Calma, calma Já peguei uma aqui Não me diga que tá com essa bota Ai, não é possível, velho Caramba Caramba, Timão Eu ainda usei Ute, velho Mas bichou, mano Calma, Doritão Calma, Doritão Beleza Eita, tem outro aqui, velho Calma, calma, Lelê Calma, Lelê, meu parceiro Já saiu ralando, velho Já saiu ralando Que beleza Que beleza Vê, é do nada, mano Do nada Calma lá, calma lá Calma lá Bora, bora, bora Beleza, beleza Calma, tropa Tropa O Doritão na esquerda Tira a bola para a direita Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Não Saved 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 Calma, calma Tô com o Doritão aqui, tropa Tô com o Doritão aqui Vem, Lelê, vem, Lelê Sobe com essa bola aí, velho Sobe com essa bola aí, tropa Doritão tá miado, velho Doritão tá miado ali na esquerda Cuidado aí, cuidado aí Com o Sérgio, coelho Você não viu ali, não? Tudo isso é calma aí Calma lá, velho Beleza, eu tei aqui no Doritão de novo, velho Caramba, velho Do 20 só que chama eu e fica morrendo Ó, você quer comer pra cima Oi, do nada aqui, velho Do nada aqui, velho Toda hora Ai, ai, nossa, voltei Nossa, calma Calma, Lelê, calma Beleza Beleza, subiu Beleza, beleza Caramba, caramba, velho É só uma partidinha equilibrada, velho Eu tô quase super, velho Passa a cauda Aberto nível 3, irmão Aberto nível 3, vamos embora Nossa, tudo isso, Lelê Calma Calma, Lelê Calma, Lelê Calma, Lelê, calma Calma, calma Peguei o Cauê aqui, velho Esse Cauê não clica não, tropa Oxe, vou botar aqui do nada, velho Calma Matamos dois, matamos dois Tá só eu Eu os despeio, eu os despeio Beleza, beleza, beleza Calma, calma Tamo na pressão aqui, coelhão Tamo na pressão aqui Peguei o Cauê Cauê é meu, Cauê é meu Calma, calma Calma, Cauê, calma Esse aqui vai só fugir Ai Ai, mataram um já, FG Ai Beleza, beleza Ai Ô, tem que te abastar Não, é que não Aberto, aberto pra nós Aberto pra nós Calma, Doritão Calma, Doritão Beleza, beleza Tô safe aqui Calma, Lelê Calma, tá dando a vida, Lelê Eu não tô, não Eu não tô, não Ai, ai, ai Beleza, beleza Eita, priula Ai, mano O Lelê, o Lelê Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol Beleza, beleza Mano, o Lelê me matou Eu tenho um subiu, tropa Eu tenho um subiu, tropa Foi um base Foi um base Ai, ai Tô com Cauê aqui, tropa Beleza, beleza Bevei o Lelê Ai, ai, ai Ai, meu Deus Que bagulho isso é esse, amém Cadê, cadê, cadê Ai, gente Ai, ai Ai, levei o Doritão Levei o Doritão, rapaziada Faz o gol aí, por favor Ai, calma Defendeu Calma, defendeu Eu vou, eu vou levar mais um Vou levar mais um Calma Beleza, beleza Aí, aí Beleza, beleza Que beleza, velho 3 a 1, rapaziada E podem escolher outro Podem escolher outro Vamos lá, rapaziada Escolher um Dyna, velho Não sei se eles já estão trolando Se eles acham que esse lançador aí é bom, mano Mas bora ver aqui, né Eu posso estar falando besteira aqui Os caras podem amassar aí, né Mas eu acho difícil Porque os cordeles são muito rápidos, velho E acaba sendo bem difícil aí De eles acertarem muitos leads, né O meu eu tô trazendo Eu acho que foi duro, velho Foi duro, né Mas bora ver aí, ó Já apareceu um aqui O meu eu tô trazendo Olha lá, o Lelê já tá jogando sem vontade aqui já, ó Toma aí, Lelê Vem cá, meu parceiro Então foi sem vontade, pô Né Então quem foi que escolheu esse brawler aí bizarro, velho Vamos lá, rapaziada Eles agora trouxeram análise forte, velho Eu acho o Atara uma boa brawler aí contra o Cordeles Mas vamos tentar jogar bem aqui, rapaziada Tolei o Nelba É, realmente aqui o começo é difícil pra gente, rapaziada 1x0 Já temos super aí com os Eusbiel Eu tô perto da minha O Coelhão também deve estar perto da dele Vamos lá que eu tô aqui por essa lateral, checando Tentava me meter aí já Vou levar o Lelê aqui O Atara chegou, o Atara aqui do nada Vou lá, boa, boa, boa Beleza Ai, eu tô no Doritão Ai, não Mas não é gol, não é gol, beleza Eu achava que era gol, velho Calma lá, calma lá Save, save, save Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Peguei super, troca Beleza, tem no Cauê aqui Olha lá, calma, meu parceiro Chega aí, cara Só o Dorit, só o Dorit É gol, é gol? Vai pro gol, vai pro gol Como vai pro gol, velho? Vai pro gol como, velho? Vai pro gol como, velho? Caramba, velho Caramba, mas mano Era muito difícil ganhar a Atara, velho 4x2 E vamos agora escolher um Brawler E eles vão voltar pro Cordelius Vamos lá, rapaziada O Zeus Biel sugeriu Chester, velho Vamos ver se a análise dele Foi interessante aí Vamos lá, beleza Já matamos um aqui Opa, matamos outro Foi forte, foi forte Lelê, não pode lutar Nossa senhora, Lelê Agora já pode, Lelê Lelê levou aqui pro mundo E o Lelê tá com a outra Ele tá com a Estafoia de mais dama, rapaziada Calma, calma Ele tá me lutando de novo A Lelê quer ficar aqui pra sempre Calma, Lelê Opa, chegou um aqui do nada Chegou um aqui do nada Beleza, beleza O Lelê, o Lelê tá ali Ué, cadê? Beleza, beleza O Cauê tá de super lá na base Tá de super lá na base, Cauê Vamos lá, vamos lá Aonde, Lelê? Passa a Cau Tá fumando, né, ué? Calma lá, vamos dobrar aqui o parceiro Cauê Calma, calma, calma Calma, calma Eu ainda tô no outro ali, velho Eu controlo o Lelê aqui, velho Eu controlo o Lelê Você tem que segurar aqui, tropa Você tem que segurar aqui, tropa Eu matei? Ai, pera, pera É, não, mano É gol? Ué, velho Não é possível, mano Caramba, caramba Calma lá, calma lá Estouraram aqui, velho Calma lá, calma lá Calma, Doritão Calma Beleza, eu consegui matar o Doritão Opa, pega, leva um, leva um Ah, não, velho O Lelê errou o ult é muito ruim Nem pra, nem pra ajudar a Ferb, velho Calma lá, beleza Calma, Doritão Calma pro parceiro É em cima de você, o Seus Biel O Seus Biel tem que ver com você O oposto, Doritão O Doritão, o Doritão O meu, o meu Calma, ele tá lá pra direita Calma Ô, Deus Aqui, ó Tem no Lelê, tem no Lelê Eu vou levar um Não, eu vou levar um Calma, Lelê Calma, Lelê O Lelê foi pegar cogumelo Tropa na base Tá na base, Lelê Tá na base Beleza, beleza O Doritão tá aqui Oh, my God Calma lá, calma lá Eita, pera Doritão, calma Nossa Ai, ai, ai Doritão tá miado Doritão Você e você Forcando eu Não dá certo Sai, Lelê Sai, Lelê Me deixa sair desse mundo, véi Na moral Não, não, não Vai ficar aqui Ai, ai, ai Não, mano Caramba, rapaziada Perdemos E agora o placar Tá quase a 3, véi Vamos, mano A gente só precisa de mais uma Pra finalizar, Timão Vamos lá, tropa Calma, calma, rapaziada Não precisa se comunicar tanto Lelê, pega a bola e taca pro lado Bora, bora, bora Isso, pro lado Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma lá, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui, ó Já lapei Aí, ó Comece, comece Opa, opa, opa Beleza, beleza Aqui é andar reto Aqui é andar reto Quem vier aqui Quem vier aí Pega a bola aí, ó Obrigado, Lelê Obrigado, obrigado Tão muito tempo Calma lá, calma lá Opa, opa Opa, opa Opa O calma aí O calma aí Tá pulando ali também E é um canguru, é Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Sai, piti Sai, piti Bora, bora, bora Não deu bom out não, velho Não deu bom out não, velho Ó, o Cauê Cauê tá indo na bola Cauê tá no meio Tá no meio Dentro da moita aí Da nossa base Mano, aquele já saiu, velho É aí, palma aí Timão, out não é muito forte não Só pra avistar Vamos lá O Doritão aqui O Doritão tá nas cenas Doritão Eita, preola Eita, preola Tá no do nada, velho Ai Cauê no clutch Cauê no clutch Ai, meu Deus Beleza, seus bilhos Meu Deus, seus bilhos Beleza, beleza Não, nem me pergunte Não, Lelê Você fez o certo Você fez o certo, Lelê Relaxa Era soltar o cara Que o Cauê Entrava com a bola Beleza, beleza Eu vou passar a bola Pra aí, filhão Ai, não dá não Não deu não Eu levo isso daqui O outro tá Calma, calma, calma Calma, tá safe Tá safe Tá safe Ele tá com Dois Ai, que babosada Coloca as todas Vem aqui, mitinho Não é que é Não, velho, velho Mas... Não, tira, tira, mitinho Vem cá, tira, tira, tira E funciona aí no outro mundo? Não, funciona Eu também Quebrado, velho Fizei uma base Fizei uma base Fizei uma base, tropa Ei, tolhe um tanto de cogumelo Calma, Cauê E tá com fome Assim, meu parceiro Tá na direita dele aí Tora, tora Eu tô no X1 aqui pro Cauê, tropa Calma, Cauê Calma, Cauê Calma, Cauê Calma, Cauê Calma Calma, calma, calma Caramba, velho A causinha do RT foi forte, hein Calma lá, calma lá Calma lá O Cauê pegou os seus B.O. aqui Tá bom, Cauê Tá bom, tá bom Ai Ai Save 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 Caramba, velho Que beleza, mano Trouxeram análise muito forte de RT, hein Caramba Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O placar final ficou 5x3 Ganhamos aí E, mano Foi muito da hora esse vídeo Nos vemos no próximo Falou